Como estão? E se eu falar pra você que o uso do Ozenpik, famosas canetinhas que tomam injeção nas proximidades do umbigo pra perder peso, causam muitos transtornos digestivos e tem pessoas que estão utilizando que não deveriam estar utilizando. É um vídeo que eu preciso que você compartilhe com amigos, com familiares, porque tem muitas pessoas utilizando o Ozenpik sem saber destes efeitos colaterais e talvez essas pessoas estão dentro do grupo que não deveriam estar utilizando. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou cirurgião, sou coloproctologista, criador de um dos maiores canais médicos do Brasil, chamado Planeta Intestino, um dos maiores de coloproctologia do mundo e eu te convido a fazer parte da nossa família Planeta Intestino. Tem pessoas que olham os vídeos, gostam, compartilham, mas não são inscritos no nosso canal. Clicam de desinscrever-se e um está nossa. E outra é um pedido, se você puder fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir. Vamos tentar dar um recorde de likes nesse vídeo. Lembra que o canal é meu, o canal é seu. Aqui nós temos um lema. Só trazemos conteúdo com comprovação científica. Tanto que entramos num grupo seleto mundial que o próprio YouTube criou, chamado YouTube Health, que são médicos com credibilidade que estão dentro desta rede social. Pessoal, vamos lá. O Zempic ou o nome técnico, Semagnutida. Primeiro de tudo, o que um coloproctologista que não lida com o emagrecimento, que não lida com estética, está querendo falar sobre a famosa marca O Zempic, as canetinhas para emagrecer. Primeiro de tudo, eu não lido com o emagrecimento, não lido realmente com estética. Mas você sabia que a Semagnutida, que é o nome do princípio ativo do O Zempic, ele é um hormônio que ele acha diretamente, sabe aonde? No intestino. Então tem tudo a ver com a minha área, mas eu sei que infelizmente isso é muito pouco falado. É por isso que nós estamos aqui alertando. Independente se o O Zempic é de 0,25 miligramas, de 0,5 miligramas ou de 1 miligrama, cada vez mais estão utilizando doses maiores. O que o O Zempic faz? Na verdade, ele substitui, porque ele é muito semelhante, a ação de um hormônio que é produzido naturalmente no seu e no meu intestino chamado GLP-1. Esse GLP-1 é o que regula a nossa saciedade, que ele deseja de comer e parar de comer, e regula também a glicemia, que é o açúcar do sangue. Então esse hormônio do GLP-1 é muito importante. Só que tem um interessante, um detalhe da fisiologia do GLP-1, que isso aqui poucas pessoas e poucos médicos sabem. Quando ele é produzido, sabe quanto tempo ele tem de ação no organismo? 120 segundos, apenas 2 minutinhos. E sabe quanto tempo uma semagrutida, um O Zempic, ele fica agindo? Durante 7 dias, uma semana. Por isso que o uso é semanalmente, porque é uma dose extremamente aumentada de um hormônio que é produzido no nosso intestino. Então alguém poderia já dizer, então o senhor está contraindicando o Zempic, o senhor acha péssimo o Zempic? Não. Ele foi muito bem criado para pacientes que têm diabetes tipo 2, tanto que existem medicamentos análogos a ele, que os endocrinologistas utilizam para a parte da diabetes. E também para pessoas com obesidade, com insidemácia corporal mais que 30, diabéticos hipertensos de difícil controle, que não conseguem perder peso. São pessoas indicadas. Mas você tem que ir num médico, num endócrino, para poder te indicar. Mas eu tenho visto que estão utilizando ele de forma indiscriminada. Qualquer gordurinha localizada, vamos comprar canetinha para perder peso. Qualquer alteração, apertou uma calça, apertou uma blusa, já estão querendo utilizar o O Zempic. E eu gostaria de dizer para vocês, antes de falar sobre os efeitos colaterais, o O Zempic age principalmente em três órgãos. Primeiro, no hipotálamo, no nosso sistema nervoso central no cérebro, que é onde está o centro da fome, o centro da saciedade. Segundo local que ele age é no fígado, diminuindo a produção de glicose através do eixo do glucagon. E terceiro, ele age diretamente no pâncreas, produzindo insulina. Então são os órgãos principais de uma pequena aula, para vocês poderem entender um pouquinho sobre o O Zempic. Quais os efeitos colaterais dele no nosso organismo? Logo que ele foi lançado, agora já tem estudos com comprovação científica falando isso, uma das coisas que eu falei com o O Zempic, que tinha uma relação, e inclusive eu fiz uma live, e um dos colegas que fez live comigo ficou assim, da onde tu acha isso, Lemos? E eu disse, tem relação direta com a ação no GLP-1. E alteração na motilidade do nosso estômago, do nosso intestino, que é causar desbiose. Hoje em dia os estudos já dizem, confirmando o que eu estava dizendo há muito tempo, O O Zempic tem uma tendência para causar desbiose, que é a alteração da tua microbiota intestinal. Você sabe, você fica desprotegido se você está com desbiose. Aumenta o risco de processos infecciosos, aumenta o risco até mesmo de obesidade, de você ter um corpo, entre aspas, inflamado, que é o termo da moda. Por isso que eu sugiro que quem utiliza o O Zempic, utilizar também um probiótico, ou mudar completamente a sua alimentação, para melhorar a sua microbiota intestinal, e fazer atividade física, que isso aqui também estimula, uma melhora das tuas bactérias amigas, boas, para proliferarem e prevenir a desbiose. Outro efeito colateral, na parte digestiva, é que o O Zempic, ele causa um retardo do esvaziamento do estômago. Isso, para quem quer perder peso, é bom. Porque o estômago, demorando mais para se esvaziar, para sair o alimento e todo o suco gasto do estômago, para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, isso aí causa saciedade. A pessoa diminui o seu apetite, ou come em pequenas quantidades, e dota, olha, eu já estou cheio, já estou estufado, já estou satisfeito, de acordo com os termos populares de cada região do nosso Brasil, e também do mundo. E por causa dessa gastroparesia, que é essa lentidão do esvaziamento, muitas pessoas acabam tendo náuseas, muitas pessoas pioram um pouco os seus sintomas de doença, do refluxo gastroesofágico, que é aquele retorno do ácido por esôfago, que causa zia, queimação, algumas pessoas têm aumento de salivação, outras têm um amargo na boca, outras pessoas dizem, olha, eu almocei ao meio-dia, e estou às seis da tarde, e parece que eu estou com gosto da comida, ou arrotando a comida do meio-dia, por causa dessa lentidão do esvaziamento gástrico. Outras pessoas têm uma sensação de empachamento, de comer, e notar que estão estufadas. Outras têm dores abdominais, por causa do acúmulo de gases, por causa dessa lentidão, no esvaziamento do estômago, e eu digo mais, falo um pouco sobre isso, ele diminui o peristaltismo, por isso que quase 80% das pessoas que usam o Ozenpik, notam que tem uma certa desaceleração do seu intestino, se tornam um pouco constipados, não quer dizer que vão passar três dias sem defecar. Eu tenho um conhecido muito próximo, que usa o Ozenpik, ele dizia que eu defecava duas, três vezes no dia, era meio normal, agora ele defeca dia sem, dia não. Eu não considero ele como um constipado, mas retardou o peristaltismo intestinal, tanto que tem alguns estudos dizendo que aumenta risco de obstrução intestinal, o uso do Ozenpik. Claro que isso aqui é muito questionável, são pessoas que têm algumas alterações anatômicas na parte intestinal, tipo o megacolon, tipo um tumor intestinal que não descobriu. Isso aí tudo pode precipitar alguma obstrução intestinal, mas não vamos também exagerar, que às vezes estes artigos também, eles usam muito do sensacionalismo para poder chamar a atenção. Mas que esses distúrbios digestivos, degases, estufamento, náusea, constipação, acontecem com o Ozenpik, é extremamente frequente. Ok? Pessoal, quem não deve utilizar, e esse é um dos grandes motivos que eu quero que você já clique onde diz compartilhar, e compartilha com amigas, com amigos, com familiares, com parentes, porque isso aqui pode estar incluído dentro dessas contraindicações. Primeiro, não pode utilizar quem tem menos de 18 anos, os estudos não sugerem isso. Por quê? Eu tenho visto adolescentes e jovens que estão na obesidade ou sobrepeso, os pais comprando Ozenpik, eu tenho condições de comprar, porque nós sabemos que a semaglutina é muito cara, agora está entrando vários outros concorrentes, até alguns mais modernos, não pode usar com menos de 18 anos, não pode usar quem está grávida, não pode usar quem está amamentando, não pode utilizar pessoas que tiveram pancreatite ou que tem disfunção nas enzimas pancreáticas, amilase lipase, porque ele age diretamente no pancreas, se você já tem um pancreas que não é muito saudável, não deve ser utilizado, não deve ser utilizado para quem tem problema de fígado, esteatose de segundo para terceiro grau, que tem alteração das enzimas do fígado, cuidado para usar, você pode usar o Ozenpik, vai ajudar a perder o peso, vai ajudar a esteatose hepática, realmente vai utilizar, mas antes disso, a pessoa já tem uma disfunção hepática, talvez seria interessante você consultar com um médico, um gastroenterologista, ou um hepatologista, para ver se você pode utilizar, obviamente pessoas que tem cirrose ou câncer no fígado, não devem utilizar o Ozenpik, eu citei esteatose de segundo para terceiro grau, com alteração das enzimas, mas para fazer um alerta, outra pessoa que não pode usar, diabetes mellitus tipo 1, que as pessoas que nasceram com diabetes, são insulina dependentes, não devem utilizar, quem tem retinopatia diabetes, problema na retina, também é contraindicado, quem teve ou quem tem alguém na família que teve câncer medular da tireoide, também os estudos sugerem que você não deve utilizar, e obviamente que eu citei agora há pouco pessoas que estão com uma doença do refluxo muito ativa, pessoas que tem problema seríssimo com gases, com estufamento, com náuseas, vão ser precipitados os sintomas com o uso deste medicamento. Mais uma vez eu digo, é uma arma terapêutica que se for utilizada da maneira correta, em pacientes diabéticos tipo 2, em pacientes obesos, eu estou totalmente de acordo, utilizar por um tempo programado, mudanças de hábitos alimentares, atividade física sendo acrescentada, para você pensar depois num desmame e numa retirada, e não por um uso progressivo e contínuo, como muitas pessoas estão fazendo, ou começam a utilizar, e dizem, eu não vou parar nunca mais. Deve utilizar quando tem indicação e orientado por um especialista. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer, eu tenho uma página no Instagram que está beneficiando muitas pessoas. Eu trago um assunto completamente diferente do que eu trago aqui no YouTube, é dr.fernando, underline, que é aquele tracinho baixo junto à linha, lemos, dr.fernando, underline, lemos. Tem um selinho azul do lado, para mostrar que é o nosso canal oficial, para você não estar seguindo uma página falsa, que infelizmente já detectamos no Instagram, mais de 80 perfis falsos do Dr. Fernando Lemos. Abraço a todos, fique com Deus, se não curtiu o vídeo, clica, dê um like, é importante para o nosso canal. Abraço!